Estou aqui para te desejar um Feliz Natal! Feliz Natal! Chegamos no período do ano que eu mais gosto, que é o Natal. Época de pararmos um pouquinho, de curtirmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, sem esquecer do que o Natal representa. Paz, alegria, vida! Eu venho aqui, através desse lindo cenário, desejar para você, para a sua família, para todos que me acompanham, um Feliz Natal! Que seja o melhor Natal da vida de vocês, repleto de toda a magia que esse período nos traz. Estamos juntos! Feliz Natal! Vamos celebrar, sem esquecer, do dono desse aniversário tão importante para todos nós. Feliz Natal! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Chime in Jingle Bell Time Dança e dança em Jingle Bell Square In the Busty Air Woo! In the Busty Air 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 In the Busty Air